Olá pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para ABC e Fluminense do Piauí. É a oitava rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, rodada decisiva, todos os jogos simultaneamente. Vamos com a equipe do ABC, que é o segundo colocado do grupo B com 11 pontos, só depende de si para se classificar as quartas de final. Encarando a equipe do Fluminense, que é o oitavo colocado do grupo A com apenas 3 pontos. O Fluminense está apenas cumprindo tabela e o ABC em busca da sua classificação. É isso aí pessoal, e o ABC já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal, Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Copa do Nordeste. Hoje teremos vários jogos aqui no canal para você curtir e acompanhar, além da final do Campeonato Maranhense entre Motoclube Maranhão e a partida decisiva pelas quartas de final da Copa Verde entre Remo e São Raimundo. E vem descendo bem o Fluminense do Piauí e tentou o chute. Olha lá, passa a linha esquerda e apenas tiro de meta. O ABC que conseguiu superar o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil, um jogo que deixou muitos torcedores espantados, mas o ABC foi lá, foi guerreiro, resistiu a toda a pressão de jogar em São Januário e avançou na Copa do Brasil. Agora vai em busca também da sua classificação no campeonato, na Copa do Nordeste. Alemão, deu o giro, toca atrás, Rafael Luz vem trabalhando, achou o Wellington Reims, abertura na esquerda, Márcio Azevedo vem descendo bem na movimentação, procura espaço. O Fluminense está todo fechado, Rafael Silva bateu para o gol! GOOOOOOOL! No ABC! Para fazer o primeiro! A jogada bem trabalhada. Procurou por ali o espaço. Aí o Rafael Silva achou aquele chute caprichado para atirar no goleirão. Para fazer o primeiro! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem ABC1, Fluminense 0. É o Fluminense do Piauí que vai encerrando por enquanto a sua participação na Copa do Nordeste. No final da partida eu dou uma analisada lá na classificação do campeonato piauiense. Para ver a situação do Fluminense, se ele vai conseguir buscar aí o título e consequentemente a vaga na próxima Copa do Nordeste. Fábio Lima lançou bela bola para Michael Douglas, vem descendo bem o ABC. Rafael Silva dominou, segurou, devolveu na meia para fazer o segundo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! No ABC! Pra emburcar a vitória para confirmar a classificação, independente de qualquer outro resultado. Pra avançar também na Copa do Nordeste. Aí o toque na meia, o chute de primeira, forte, sem chances para o goleiro. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodríguez 18 você tem ABC 2, Fluminense 0. É, com esse resultado a equipe do ABC vai chegando a 14 pontos. Pode até pegar a liderança do grupo. Se o Ceará não conseguir vencer a partida contra o Atlético Alagoinha. em caso de empate, em caso de empate, os dois vão aí a 4 vitórias, saldo de gols. Olha, se o Ceará empatar e o ABC vencer, o ABC pode assumir a liderança do grupo B, hein? Aí encara o quarto colocado, ao invés do terceiro. Aí o toque na meia, Rafael Luz tá com ela, riscou pro gol! Segura o goleirão! Lembrando que hoje teremos 5 jogos nesta última rodada da Copa do Nordeste. Além de ABC e Fluminense do Piauí, você também acompanha Ceará e Atlético Alagoinha. Sergipe, Sampaio Correia, Santa Cruz e Fortaleza. Olha o cruzamento lá dentro! Corta a zaga, conversa sobra e sai jogando a equipe do ABC. Marcia Azevedo pra Rafael Silva. Achou o Michael Douglas pela meia, vem trabalhando bem o ABC. Rafael Luz recebeu, segurou, encarou a marcação. Tentou ali a jogada individual, acabou perdendo. E a arbitragem aponta a final. É isso aí, galera, final de primeiro tempo por enquanto. ABC 2, Fluminense 0! E é isso aí, pessoal. E o Fluminense já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando início de segundo tempo. É o Fluminense do Piauí que, em 7 jogos da Copa do Nordeste, conseguiu 3 empates e 4 derrotas. Vamos ver essas jogadas. Chega a firma de marcação. Rafael Luz tá com ela. Abriu, bela bola na esquerda pra Fabio Lima. E é o ABC em busca de mais um gol. Tem Everton na marcação. Fabio Lima levou no meio de fundo. Chega bem pra ali a cobertura. Sai jogando pela meia. O ABC pressiona em cima. Jefferson faz a ligação lá na frente. Nathan ajeitou. Sabal só pra fácil pra Alemão que já adianta pra Daniel. O ABC vem avançando. Fabio Lima segurou, tocou pra Michael Douglas. Tentou avançar. Sobrou Rafael Silva. Segura Jefferson. Tranquilo por ali o goleirão. Jefferson lança lá na frente. Já estamos com 62 minutos. Por enquanto, 2 a 0 pro ABC. O ABC conseguindo aquele resultado. Que dá uma tranquilizada. Dois gols de vantagem. Márcio Azevedo tocou pra Michael Douglas. A bola chegou. Ele pode arriscar pro gol. Segurou. Abriu na direita. Alemão tá com ela. Cruzou lá dentro. Olha essa bola. E o gol pro fora. Foi um cruzamento. A bola passou ali pelo Michael Douglas. Quase sai o terceiro da ABC. Ligação lá na frente. Sobra fácil pra aqui. Richardson. Tocou pra Daniel. Vem avançando a equipe do ABC. Rafael Luz. Tocou pra Fabio Lima. Bela bola na meia. Segurou. Abriu na esquerda. A Márcio Azevedo vem descendo bem com o espaço. Cruzamento lá dentro. Chega ali o Carlos na cobertura. Tira de qualquer jeito. E é esse canteio. Rafael Luz mandou lá dentro. Subiu. Uma cabeçada na travessão. Olha o terceiro. Tira a zaga do Fluminense. Essa bola sobra aqui com o Natan. Minha dita na frente. Janeldo. Segurou. Protegeu. Dividiu ali com a marcação. Vamos ver essa descida. Márcio Azevedo tá com ela. Deu um toque na meia. Vai com Douglas. Rafael Silva. Abriu. Bela bola pra Márcio Azevedo. E vem avançando a equipe do ABC pra mais um. Sobrou. Olha o gol. Sobrou. Rafael Luz pro gol. Pra fora. Olha o gol que perdeu o Rafael Luz. A chance mais clara do ABC na partida era só empurrar pro gol. Ele acabou batendo pra fora e apenas tiro de meta. O ABC vai garantindo a sua classificação. Vai vencendo por 2 a 0 a equipe do Fluminense do Piauí. Tentou ajeitar pra ali. Bismarck. Tocou pra Natan. Ele segura. Tenta avançar. Abriu na direita. Rômulo. Tem a marcação em cima. Levou na linha de fundo. Rômulo. Segurou. Aí fez o cruzamento. Corta Rafael Luz ali dando uma força pra defesa. Maurício abriu. Bela bola pra Carninhos. Tenta avançar. Tocou pra Natan. Tercep tá bem pra ali. Tira a zaga do ABC. E arbitragem a ponta final. É isso aí galera. Final de partida. ABC 2. Fluminense do Piauí. Zero. É isso aí galera. Com este resultado o ABC garante aí a sua classificação. Já a equipe do Fluminense do Piauí. Encerra aí a sua participação na Copa do Nordeste. Como a gente combinou. Conferindo aqui o campeonato piauiense. Teremos no próximo final de semana a última rodada da primeira fase. E o Fluminense do Piauí é o segundo colocado com 28 pontos. Já tem a classificação garantida a próxima fase. Onde teremos aí as semifinais. O primeiro encara o quarto. E o segundo encara o terceiro. De certo aqui. Pelo jeito. O alto. O terceiro colocado. E o Fluminense do Piauí. Segundo ou primeiro. O River do Piauí encara o Kuri Sabá. E o Fluminense do Piauí joga contra o 4 de julho. Fechou? Tamo junto galera. Um forte abraço. Canal Rodrigo XVIII aqui. O melhor time é o seu. E o Fluminense do Piauí. E o Fluminense do Piauí. E o Fluminense do Piauí. E o Fluminense do Piauí.